Grandes mistérios habitam o limiar do meu ser O limiar onde hesitam grandes pássaros que fitam Meu transporto tardo de os ver São aves cheias de abismo como nos sonhos azar Exito-se sondo e sismo E a minha alma é cataclismo o limiar onde está Então desperto do sonho e sou alegre da luz Ainda que em dia tristonho porque o limiar é medonho E todo passo é uma cruz